Olá torcida tricolor meus queridos e amados amigos estamos de volta para trazer para você as novidades do Fluminense vamos ter uma escalação nova do Flusão hoje tá bom a gente vai trazer para você porque nós temos desfalque de última hora de titular e também tem algumas surpresas na lista de escalados relacionados e escolhidos do Fernando Diniz além disso também vamos falar sobre André André já conversa com o Fulham André deixará o Fluminense parece que tudo que a gente vem falando aqui no canal está se confirmando né meus amigos bom a gente já tá avisando a você já tem um tempo né mas vamos com calma na tela para você os escolhidos do Fernando Diniz para o jogo de hoje Fluminense vai enfrentar aí o Botafogo jogo muito importante tá pessoal daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre um jogo mas a questão é que aqui estão os relacionados você pode ver aí a volta né do Samuel Xavier ele grandão aí na imagem junto com ele tem Fábio Felipe Alves Vitor Eudes Alexander vai para o jogo Antônio Carlos também Calegari Davi Terães Diogo Barbosa Douglas Costa Gabriel Pires ó galera uma novidade aqui Gabriel Pires tá que estava ficando de fora dos últimos jogos volta a ser relacionado Diniz né vem dar uma oportunidade para o Gabriel lembrando que das outras vezes que o Gabriel ficou de fora pessoal é ficou de fora por causa da opção técnica tá o próprio Diniz não quis levar o Gabriel né deu espaço para outros jogadores agora Gabriel volta a ganhar uma oportunidade vamos ver se ele vai entrar no jogo lembrando que Gabriel é ex-Botafogo então quem sabe aí entrando no jogo a gente não tem uma lei do ex para ajudar a gente a ganhar essa partida tomara né meus amigos vamos estar na torcida voltando aqui além do Gabriel Pires nós temos German Cano né que foi até dúvida em certos momentos para esse jogo mas se recuperou bem Guga também tá aqui Isaac tá vai para o jogo John Kennedy Cauã Elias estão aqui o trio da base né Isaac John Kennedy Cauã Elias a gente tem também o Lima aqui Manoel que deve ser titular hoje Marcelo Marlon Marquinhos né que deve voltar para sua posição natural no ataque aí tem Martinelli Paulo Henrique Ganso Renato Augusto o já citado Samuel Xavier e Thiago Santos tá então lembrando aquela regrinha que a gente sempre fala só vai estar disponível quem está aqui tá quem não aparece nessa lista não tem como ser utilizado no jogo então logo a gente já pode cravar aqui que Felipe Melo de fato não vai jogar contra o Botafogo tá gente então Felipe Melo de fora Felipe Melo vem fazendo trabalhos a parte na academia então Fluminense não explicou se Felipe Melo tem uma lesão ou não né mas ele vem fazendo trabalho a parte na academia pode ser um reforço muscular pode ser qualquer coisa né mas ainda não foi comunicado então ele fica de fora tá por isso que nós teremos uma zaga nova e que é novo aqui também no canal hoje teremos uma nova novo design do nosso campinho aqui aquele campinho tava velho então a gente fez um novo design aqui pra vocês tomara que vocês gostem né então fica com a gente que a gente vai trazer o provável time do Fluminense com mudanças né então a gente deve ter aí uma zaga nova né vamos ver tomara que dê tudo certo com a volta do Samuel Xavier eu já gosto bastante Samuel Xavier de um lado na lateral direita e Marcelo na lateral esquerda eu já acho que dá uma outra dinâmica pro jogo eu gosto bastante tá agora além da ausência do Felipe Melo que já era esperada veio uma ausência que ninguém esperava né a ausência do Queno tá pessoal Queno então está fora do jogo de hoje Queno não enfrentará o Palmeiras Thiagão o que que aconteceu bom galera eu vou ser bem sincera agora para vocês tá se você viu o nosso nosso treino aqui de ontem foi o último treino a gente viu Queno a tá aqui ó Queno treinou normalmente pessoal no último treino fez um treino junto com o pessoal normalmente sem problema nenhum porém entretanto todavia mesmo assim ele fica de fora é claro que aqui agora muita gente pode especular muita coisa né ah porque o Queno quer sair do Fluminense ah porque o Queno não tá feliz no Fluminense ah será que o Queno sentiu alguma coisa no treino bom pessoal fisicamente o Queno está bem senão ele não teria treinado treinado ponto 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 então assim é na minha visão o que eu acho é que o Diniz optou em não levar o Queno talvez o Queno esteja com uma sobrecarga né pode ter feito algum exame e deve ter pintado que ele estava com uma sobrecarga e o Diniz junto com a sua comissão técnica e fisiologia então deixaram ele de fora desse jogo para se recuperar ou é uma opção do Fernando Diniz Diniz cara não vou levar o Queno não quero levar o Queno vou levar outro jogador tá bom porque isso acontece isso vem acontecendo como aconteceu no caso do Gabriel Pires né Gabriel Pires estava ficando de fora mas ficou de fora por opção técnica beleza pessoal então assim sendo bem sincero de duas uma ou sobrecarga física né Queno ou passou mal de última hora teve uma gastroenterite a famosa dor de barriga né e porque ele treinou ontem né e o que eu sei é Fluminense gosta do Queno a diretoria quer manter o Queno mesmo com sondagens de outros clubes mesmo com o Queno um pouco inclinado ali a deixar o Fluminense né então Fluminense quer manter o Queno que não queria ir para o Atlético Paranense não foi Fluminense quis desmantê-lo né então assim não acho que seja a porta para a gente falar qualquer coisa mas sim recentemente ele se envolveu em outros nomes e de outros clubes mas tem que ver se o Queno fez as sete partidas né do essa é uma boa diretoria para a gente ver se o Queno fez sete partidas já no Campeonato Brasileiro se fez aí já era tá bom tabela do Campeonato Brasileiro na tela para você deixa eu dar uma olhada quantas rodadas ah meu querido Fluminense vai para a sétima rodada né não com ele vai para oitava oitava oitavo jogo então assim tem que ver quantos desses jogos aí quantos o Queno já jogou né porque todo mundo sabe que fez sete jogos não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe né bom olha eu falei que não era para especular mas eu já tô aqui é porque o futebol né é futebol e a gente tem que trazer para você todos os pontos tá mas o Fluminense em si não falou muito aí em relação a isso vou tentar por a informação e vou trazer para vocês tá meus amigos estamos juntos como sempre e ó se você ainda não se inscreveu no canal hora do flu se inscreva venha fazer parte do canal que não para de crescer meu amigo que ter você comigo aqui é um grande presente privilégio já passamos de 75 mil e falta você ainda tem espaço para você aqui aproveita e ativa esse Sininho tricolor e assim você não perde nada beleza meu amigão e claro clica nesse likezão para ajudar a gente hein preciso da ajuda de vocês no gostei o gostei é o combustível e agora o YouTube está com uma novidade quando você clica no like logo abaixo do do vídeo parece que solta fogos tem um brilho confere aí clica nesse like depois avisa para gente aí muita gente falou que clicou e apareceu mesmo alguma coisa assim na hora que você clica uma animação tem gente que falou que não apareceu nada então confere isso para você já está aparecendo a gente recebeu e-mail falando que teria essa mudança vamos ver né bom voltando aqui Fluminense enfrenta o Botafogo Botafogo tá bem no campeonato tá pessoal né Botafogo tá bem no campeonato né ano passado também tava bem no fim entregou mas Botafogo tá aqui com 13 pontos quem dera eu né é e o Fluminense tá lá embaixo em 15º com 6 pontos né é o Botafogo tem mais do que o dobro de pontos do Fluminense então assim é a hora da gente voltar a ganhar porque o Fluminense ganhando pode ir a 9 né aí já começa e pra cima que é o que a gente quer mas sempre com muita calma o campeonato tá no começo mas a gente já tem que ligar o sinal de alerta tá então a gente tá falando de um jogo que hoje é um jogo muito difícil né então hoje às 8 horas da noite você acompanha né vai passar aí com exclusividade na Premiere e Premiere 2 tá então é o jeito que você tem de acompanhar este jogo é Flávio Rodrigues é o árbitro árbitro ruim fraco estava suspenso desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro pelos erros no jogo de Vasco e Grêmio né tava suspenso porque é um árbitro fraco e volta agora já é apitando o jogo Fluminense então assim ele foi presenteado nunca vou entender atrás no Brasil é uma grande porcaria mas agora vamos falar como que vem esse Fluminense hein eu fiquei na cabeça aquela parada do que não lá se ele poderia fazer não bom deixa eu falar depois a gente conversa né porque eu ainda tem notícia do André aqui a gente avisou você rapaz pelo amor de Deus tem que ficar ligado mesmo não tem jeito a gente aqui tá ó 220 mas então vamos lá escalação do Fluminense com novidade aqui no Hora do Flu em ficou bonito bom vamos ver o que que a galera acha galera nova escalação do Fluminense novo design aqui do canal Hora do Flu espero que gostem e tá aí Tiago que escalação é essa bom não existe uma confirmação da escalação do Fluminense para o jogo de hoje porque muita gente estava escalando o Keno como titular e como ele não vai para o jogo a tendência tá é que a gente tenha uma mudança aí beleza pessoal então vamos nessa mudança e trazendo para você Fábio no gol você pode ver lá atrás a gente tem aqui Manoel e Marlon né tem também Samuel Xavier na lateral direita voltando aí muito bom Marcelo na lateral esquerda no meio de campo a gente tem Martinelli fazendo o primeiro volante e aqui eu acho que eu dei uma inovada porque eu acredito que possa ser que o Fluminense vem assim com ganso armando o jogo Marquinhos aberto né na direita e Lima atuando mais aberto lá na esquerda tá então pode acontecer essa mudança Lima já cansou de atuar assim também eu vou te falar eu até prefiro Lima mais para frente desse jeito do que um Lima mais lá atrás de volante ele mais perto da área eu acho ele mais perigoso e mais produtivo mais participativo mais interessante que tem um chute muito bom Lima né então para aproveitar isso é bom deixar ele na área né perto da área e dentro da grande área nós temos ali a dupla Kano e John Kennedy então sim na minha opinião no lugar do Keno pode vir o JK Lembrando que isso aqui não é uma informação tá pessoal eu sou muito transparente é uma indução é algo que eu acredito que que vem acontecer então a gente pode ter John Kennedy Kano porque Tiago John Kennedy diferente dos outros atacantes do Fluminense ele vem vivendo um bom momento né então sim é natural que ele venha ganhando espaço no time titular tá então para isso acontecer eu acredito que possa acontecer pode vir o John Kennedy aí no lugar do Keno beleza e esse Fluminense um pouco diferente né e eu confesso para você que eu gosto é um Fluminense bem ofensivo mas é um Fluminense também com muita gente no meio de campo né então dá para gente né a gente provavelmente vai ter o que ano que gosta de o cano que gosta de recuar um pouquinho vindo fechar aqui no meio né é um negócio que o Fluminense faz então assim pessoal que que você achou do novo design e também dessa escalação do Fluminense lembrando que pode ser diferente né pode acontecer do Lima vir aqui para o meio e no lugar do John Kennedy vir um um Douglas Costa um Terence e jogar com três atacantes né ou pode vir desse jeito então assim vamos ficar atentos como virar o Fluminense mas a gente já pode falar para você que vem um Fluminense diferente aí para enfrentar o Botafogo quem sabe essa não é a nova estratégia do Diniz para fazer o Fluminense voltar a vencer no campeonato brasileiro tá bom então a gente vai ficar ligado e a gente vai arrebentar depois do jogo tem vídeo para você aqui no canal hora do flow vamos lá que a gente vai falar de André agora bom recentemente eu trouxe que Furlan está prestes a vender João Palinha para o Bayern de Munique muita gente não entendeu e eu falei isso aqui tem tudo a ver com o Fluminense porque caso Furlan venda de fato Palinha existe a chance do Furlan voltar a entrar aí com pressão para contratar o André lembra que eu falei isso se liga na informação que saiu do Green Bayley né André é um jogador admirado pronto jogador admirado no Fluminense e voltou ao páreo do clube inglês mas não é o único que mira o jogador outros clubes como Atalanta da Itália Bradford Bradford da Inglaterra eles tem Porto e Southampton e Stuttgart eu acho que é da Alemanha né é assim então existe vários times interessados no no André eu falei recentemente com um amigo meu é eu eu colocaria Manchester United aqui também né é tem vários clubes interessados no André eu até acho que essa volta do André é mais uma volta para ele mostrar que tá bem fisicamente para poder meter o pé mas isso a gente fala outro dia tá e aqui no site do do NetFlow a gente tem o seguinte que Furlan conversa com o André tá então a gente já tem aí um contato do joga do jogador com o clube aquilo que eu falei para você então a gente avisou avisou mesmo que caso Forra vendesse o João Palinha isso tá prestes a acontecer eles viriam para tentar contratar o André então assim pessoal vamos ver o que vai acontecer porque Furlan de fato é ofereceu uma grana bem alta pelo André vamos ver se eles vão repetir essa pegada acho que se repetir ali na casa dos 28 30 milhões de euros vai embora tá pessoal provavelmente nosso menino André algo que me deixa muito triste mas fazer o que é o que a gente precisa também de vendas tá pessoal mas de qualquer forma a gente vai atualizando você porque eu eu tô indo né se você você que ficou até aqui no fim do vídeo você sabe que você é muito importante para o canal hora do flu então meu amigo se inscreva no canal deixa aquele like ou logo para o bicho e obrigado aí pela companhia de todos vocês estamos juntos empenhados a fazer um grande trabalho para informar você tricolor beijo no seu coração Vitória Fluminense pelo amor de Deus fiquem todos bem tchau e valeu pessoal